Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Nas redes sociais, internautas pedem pela expulsa de Diné. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. A atual temporada de A Fazenda está recheada de polêmicas. Na manhã do sábado, 23 de setembro, o reality show se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Os internautas estavam pedindo pela expulsão de Diné. O ex-jogador de futebol foi acusado de abuso. Acontece que o peão deitou na mesma cama de Monique Amin. Ela estava bêbada. E segundo os internautas, Diné teria se aproveitado da situação para dormir de conchinha com a peor. Flávia Viana, amiga de Monique, havia pedido que o jogador dormisse em sua própria cama. Mas ele fez o contrário. Monique bebeu além da conta na festa, que aconteceu na noite da sexta-feira, 22 de setembro. Flávia, então, acompanhou a colega de confinamento até o quarto e foi colocá-la para deitar. Diné se ofereceu para ajudar, mas Flávia disse que podia fazer isso mesmo sozinha, sem a ajuda do ex-jogador. E foi nesse exato momento que Diné deitou com a peoa embaixo do edredom. Ele chegou a abraçar Monique de conchinha. Flávia chegou a chamar a atenção de Diné, porém ele garantiu que nada aconteceu. Pelo visto, nenhuma punição deve acontecer ao ex-jogador. E ele segue na disputa pelo dinheiro. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora. Assine Famosos na Web aqui no YouTube. Ative as notificações e deixe seu comentário. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web, a fama e a TV. A qualquer momento de volta pra você, internauta. Pra você, internauta.